Não, venha pai, venha. Não, deixa ela trabalhar comigo. É, vai puxar o cavalo. É, a direção é dela. Vem, vem, vem. Deixa você puxar a corda que ele vai. Se você não puxar a corda ele não vai, entende? Pega a corda. Pode caber. É, você vem aqui. Vai, vai. Vem. 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 Tá ótimo. Não puxar na corda. Vem. Vem. Vocês estão muito pesados. Vem. 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 O cavalo está desbestando, o pai cai Puxa ela, cuidado Gostou, Nanda? Gostei, queria falar Você não sabe que ele está galopando rápido